E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui com Marvel Última Aliança, né? Não repara muito não pessoal, mas eu tô com esse lado aqui da minha boca muito inchado porque eu retirei mais um dente hoje, mas né, preciso gravar, fazer o que, né? Faz tempo já que eu não gravo. Na última parte eu fiquei parado aqui na... Ah, como é que chama mesmo essa posta aqui? Ah, é a... Ah, meu Deus, Torre Stark, do Stark, né? Então vamos ver o que a gente tem aqui. Eu vou dar uma vasculhada aqui, vem pessoal. Ah, porque tem uns pontos aqui, ó. Vou pegar o foco. Peguei um de foco, beleza. Wolverine, é o Wolverine mesmo que eu quero upar, tá? Beleza, vamos ver o que tem aqui. Caderno de ação. Biblioteca de extras. Eu dou uma enhada na biblioteca de extras, tá pessoal? Mais um item aqui, ó. Ganhou um de corpo a corpo, né? Que é a luta corpo a corpo. Então, se você está gostando aqui do canal, se você está chegando novo aqui e gostou do canal, achou legal. Deixa aquele like aí, se inscreve no canal pra ajudar, beleza? Tenho aí uns... Um aumento de 500 inscritos aí pra ajudar, beleza? Olá, me chamo Dilma Negra, sou o segundo comando do Coronel Fury. Beleza. Dumb Dumb Dugan enviou recentemente uma mensagem de rádio muito suspeita. Ele solicitou o coronel Fury visitar a Omega Base imediatamente para um update sobre o super-soldado. Dugan disse que Dr. Banner iria nos apresentar o informe, mas o curioso é que o Dr. Banner não está no projeto do super-soldado. O que eu quero que faremos? Quando não conhecemos essa situação, vocês devem se infiltrar na base da locação do Dumb. Quando eu estiver dentro, determinar o melhor curso para seguir. Quando estiver preparado, o professor fala em 4-1-4, ele não levará em um quingete, né? A oferta foi inicialmente feita depois de uma operação de S.H.I.E.L.D. onde eu mudarei as identidades com um homem do meu país e a Helena Belova. Sim, a loira. Eu declinhei a oferta, mas como todos já sabem, o coronel Fury pode ser bem persistente. É uma grande pesquisa de pesquisa de S.H.I.E.L.D. colossal e salvação de pesquisa móvel da S.H.I.E.L.D. que possui várias histórias. Um laboratório móvel? Sim. É usado para testes de campo e de alguns de nossos experimentos mais secretos. Obrigado pelas informações, irmão Negra. Você está bem bem-vindo. Wolverine, acho que você está pronto para lutar com os mestres do mal? Você sabe-me, Fury. Eu estou sempre pronto para uma boa briga. oficialmente somos uma equipe. Nós somos uma... Vamos lá. É a nossa mandata de parar o DOOM e o seu arme antes de causar nenhum dano sério. Vamos lá, a força, a tarefa, né? Da S.H.I.E.L.D. criada para investigar os mestres do mal. Nossas ordens são para deter o destino e o seu exército antes de causar problemas sérios. A que país a S.H.I.E.L.D. pertence? S.H.I.E.L.D. é uma organização internacional. Não pertence a ninguém e a todos. Com o helicarrier seriamente danoado tivemos que encontrar uma base de operações diferente. Tony Stark ofereceu o uso dessas atividades. Tony Stark ofereceu-nos essa instalação. A escolha mais lógica tem tudo o que podemos precisar. Exatamente. Estou surpreso de estar aqui. Você viu a indústria Stark e a S.H.I.E.L.D. recentemente teve um contrato. Você sabe a indústria Stark e a S.H.I.E.L.D. recentemente tiveram um contratempo. e depois o último foi o último e o último a S.H.I.E.L.D. A S.H.I.E.L.D. é uma vez Stark recentemente parou a desenvolver armas para nós. Como você pode imaginar nós fomos muito emocionados. O que você fez? S.H.I.E.L.D. tentou de fazer pressão tanto legal como não legal mas Stark levou o melhor em manter o firme embora tenha perdido bilhões de dólares. e S.H.I.E.L.D. está esperando você na média em qualquer momento não foi nada beleza eu acho que não vai ter nada aqui a gente pode ah tem um computador aqui pergunta dá uma pesquisada nesse computador que vamos ver o que tem aqui última linha ah tem uns filmes né a última linha deixa eu ver será que vai tocar o filme ah sim o primeiro filme Margo é o lobo ah é muito amargo ah não vai ter nada é perigo eu não vai ter nada é perigo não é perigo não vai ter ninguém pra me conversar eu acho ah tem mais um ponto aqui ó mais uma doida aqui peraí pessoal eu sei que eu estou enrolando pra fazer a missão mas olha lá tem mais alguém ali pra me conversar ó quero ver tudo que tem pra fazer olha lá mais um cara ali conversar com visão visão meu nome é visão eu serei o principal ponto de informações em relação a qualquer pessoa ou locales que você pode encontrar encontrar infelizmente minha linha com a base de dados é a segurança e não tem problema de integrar pegaria o modo de desconforto com a vilva negra pra mim não esqueça de perguntar a vilva negra da próxima vez que eu vejo o acrônimo está estratégico de intervenção espionagem e logística de diretorate operando sob a jurisdição das nações da Unidade de Estado será que seja capaz de lidar com qualquer a 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 o isso precisa de uma a essa pesquisa foi usada várias vezes por anos mas não se associou a qualquer grupo de vilães nessa nomenclatura foi usada várias vezes durante os anos mas não estão associadas a nenhum grupo particular de vilões Doutor Destino foi criado em um pequeno país na Europa Lativeriana e a morte primitiva do mundo. Doutor Destino foi criado em um pequeno país na Europa Lativeriana e a morte primitiva do mundo. Doutor Destino foi criado em um pequeno país na Europa Lativeriana e a morte primitiva do mundo. Eu estou feliz de ser de assistência. O que? Como que eu vou saber? Antes de se tornar uma arma radioativa, o Shen Lung foi. Fico nuclear, né? A gente deu posto mais alto da shield é? Ah, mas que burrice Capitão América foi congelado em qual guerra? Agora eu não sei, hein Mas acho que foi na segunda guerra mundial O coador de Vampiros Blade é Meio vampiro Antes de converter a vida O que o mistério foi Artistas de efeitos especiais Os dois dirigidos para a mesma faculdade De? 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 Te? De? 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 e maia que amei né e aí do crime né de onde a mano não tem como saber e doutor e descobriu a gente mudar também o artigo spin qual desses não foi mesmo com o mano selvagem não tem como saber disso não meu deus velho qual veículo do zingador de trame de transporte com qual mundo de um storm se envolveu com qual inumano john storm se envolveu vixi vou saber cristais eu não sabia o homem de gelo é um membro de qual equipe os vingadores qual super-herói tem interesse romântico por sua storm ó é e a polares capatão de terra o amor que é dum 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 dogan é antes de juntar horas e armado armada a nossa chutei monstrão mano qual o nome do edifício dono star que a equipe usa o quartel general da marvel ultimate alianças oi 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 qual era o nome do voverino quando eu estava leio do apocalipse guerra morte caralho demolidor e elétrica se encontraram pela primeira vez em qual universidade verdade a harvard universidade columbia qual o real nome do coelho não faço ideia nossa andy jarvis é o mordomodo o capitão leonardo mas que foi o paizinho meu namor do e é o o o o o Não faço ideia, tá? Quantos anéis de poder manda aranha possui? Dois? Dez, putz. Homem-Aranha pensou em criar aranha? Putz, aranha... Homem-Aranha pensou em criar aranha móvel outra vez. Chutei monstrão. Agora... Apenas um... Pio nas ruas, a tempestade tentou. Ah... Coisa, tem quantos dedos em ambas as mãos? Coisa, tem 4 mãos. A prancha de 3 pateada é composta de... Ixi... O que foi? Tem um irmão que se tornou vilão. Por que? Mal... A evolução não conhecido. O espírito. O espírito. O espírito timeoutra é reconcIDível. Espírito. Pastor Fernando. MSIVERAL O espírito. zucchini數 Sua própria saia? Carai! Bucky foi? Parceiro do Capitão América O que a letra K representa na signa Mondo? Que lindo Chaves foi por um tempo membro do... AGB Fazer ideia, qual é o trabalho para ir da primeira missão Mulher-Aranha foi? Matarne Kipper O homem foi, foi colega da 4ª faculdade Don't start Como eu sabia? A primeira namorita de Namor é? Não faço ideia, é um clone Namor é metade de atleta e metade de... Humano A gente acabou de ver que ele causou uma explosão O Gorgula cinzenta é capaz de... A gente vai deixar a liga em pedra Contra a liga também, vou ver que ele causou uma explosão Ah, só um toque A turma é... Não faço ideia Não faço ideia, hein! Quem é que é o mandarim? Não faço ideia Não faço ideia de quem que é o mandarim? Eu não faço ideia desse Baxter. Mas que caramba, não vai acabar nunca. O mistério foi. O artista é feita especiária. De novo eu errei mesmo. Olá, meu nome é Hank Pym. Oi, meu nome é Hank Pym. Olá, bom te ver. Eu ouvi que você está indo para a base Omega. Se você vê meu cibernético, pode trazer ele para mim? Seria um prazer, Dr. Pym. O que você está tramando, Hank? Estava trabalhando em uma nova versão do meu cibernético. Mas então o Capitão América ligou e disse que vocês podem usar alguém com um pequeno conhecimento técnico. Com certeza você tem esse conhecimento. Estou feliz de estar ajudando. Estou feliz de poder ajudar ainda mais. Estava ficando cansado de trabalhar no laboratório todo dia. Você já esteve alguma vez na base Omega? Oh, sim. E é assim que eu estava trabalhando no meu cibernético. Eu estou trabalhando no meu cibernético. É uma situação fantástica. Estão sendo realizados. Não vi muita coisa por causa da segurança, mas eu sei que há um equipe trabalhando com bombas. E acho que um novo estudo está sendo feito sobre um novo super soldado. Obrigada, Hank. O que você quiser sem ficar todos abertos? Bom. O Cibernético. O que é que tem? Só em RGB. Ah, tá. Mas não é só em RGB, né? Mr. Stark. Tem um Herald-Hogan online para você. Mr. Stark. O que é o negócio? Vamos ficar nessa missão aqui só foi enrolação mesmo, né? Você vai falar a mesma coisa. Olá. Eu estou... Mr. Stark. Você está tranquilo. E a Miss Heather aqui, no main lobby. Wolverine. Você conhece a Mayfure. Qualquer tempo. Tá, beleza. Tá, no caso eu vou salvar, pessoal. Desculpa pela enrolação. Vou ter que terminar o vídeo por aqui, né? Ficou meio grande, né? É isso aí, pessoal. Falou. Até a próxima. É nóis.